Boa tarde, obviamente que é um processo que precisa ser analisado de duas formas. Uma é a necessidade imediata de já implementar uma filosofia nova de trabalho sem ter feito à preparação e sem ter participado da montagem do elenco. Então a primeira análise precisa ser sempre em cima disso, para que a gente não atropele processos e acabe aumentando as dificuldades. O segundo é já pensar para frente. Então eu preciso analisar o que se passou a nível de preparação, a gente não esteve presente, a gente não esteve presente na montagem do elenco e a gente precisa pensar para frente, porque nós temos que analisar que nós temos três competições que vão se chocar a partir do final de semana agora e na sequência a Copa do Brasil e nós vivemos um momento onde a gente precisa ter resultado, mas precisa implementar uma filosofia de trabalho e precisa mexer na estrutura do elenco. Então é muita coisa junta, a gente precisa estar enxergando muito de dia a dia. Assim, ontem a gente atacou algumas situações, hoje a gente vai atacar outras e dia a dia a gente vai porque é um momento muito delicado, que a gente precisa ter habilidade e criatividade para conseguir equacionar, vamos dizer assim, esses problemas que nós temos aí nessa chegada no meio, vamos dizer assim, já das competições em andamento. É, sem dúvida nenhuma o Fortaleza hoje tende a ser ao longo da temporada o jogo de maior exigência que o Campinense fará na temporada. Afinal de contas, por mais que na Copa do Brasil os potes ali, o enxavamento vai nos colocar ali no enfrentamento daqui a pouco com uma equipe também da Série A, muito provavelmente, mas o Fortaleza é protagonista na Série A nos últimos dois campeonatos brasileiros. Então é uma equipe que não é só a mais organizada do futebol no Nordeste, ela hoje é uma das mais organizadas no Brasil. Eu diria que o Fortaleza hoje está entre as cinco principais equipes do futebol brasileiro, se a gente pegar um recorte dos últimos dois anos. E normalmente esses desafios são desafios que às vezes mudam muita coisa, né? Às vezes um determinado jogador que paira sobre ele uma desconfiança por parte do torcedor, às vezes o cara faz um bom jogo no jogo dessa exigência e de repente muda a perspectiva do atleta para a temporada, muda a visão do torcedor em relação a esse determinado atleta, né? Eu digo que esses jogos assim, eles costumam ser emblemáticos, né? Desde que você saiba tirar proveito deles, agora obviamente nós sabemos que será um jogo muito difícil, um jogo muito complicado, muito também em função do cenário. Não é só o enfrentamento de uma potência no futebol brasileiro atualmente contra uma equipe que está buscando uma retomada após a um insucesso na temporada passada. É uma potência contra uma equipe que está passando por um processo de transformação agora, né? Isso vai aumentar as dificuldades, mas a gente está procurando passar para os jogadores tranquilidade e obviamente abastecê-los de conteúdo para que a gente aumente a possibilidade de fazer um grande jogo, né? Só é possível se ter um grande resultado num jogo desse se você conseguir jogar bem, né? Porque se você jogando bem já é um enfrentamento de maior índice de dificuldade. Se você não conseguir jogar bem as dificuldades vão ser ainda maiores, né? Então precisa ter tranquilidade, precisa ter sabedoria de entender o momento, né? É um momento que a gente precisa ter realmente assim um cuidado muito especial para que a gente faça um grande jogo. É, assim, o Ceará foi regularizado, o Passira ele voltou a treinar, né? A gente precisa acompanhar a evolução dele ao longo da semana para que a gente faça a avaliação da melhor estratégia para o jogo, né? Como é um jogo diferente, vamos colocar assim, a gente precisa talvez ter uma estratégia completamente diferente daquilo que a gente vai ter para frente, porque é um jogo diferente, né? É um jogo especial. Em relação ao substituto do Endel, a gente tem aguardado aí a situação do Willian para ver se ele consegue ser regularizado, né? Se ele for regularizado, automaticamente ele passa a ser o substituto imediato, né? Até porque também é um atleta que eu conheço, dos atletas que eu encontrei aqui, ele, Tarcísio e Rogério são atletas que eu já tive oportunidade de trabalhar em outros clubes, né? Eu trabalhei com o Willian no Santa Cruz em 2019. Então, um atleta que eu já conheço também, se ele estiver regularizado, naturalmente ele será o substituto. E que somos profissionais de futebol, a gente precisa conseguir desassociar isso, né? A gente tem que desassociar às vezes uma vitória, de entender que o elenco é maravilhoso porque ganhou o jogo e às vezes o contrário, às vezes você perde o jogo e não quer dizer que o elenco é ruim em função disso. Então, a gente precisa ter calma, né? Mas, ao mesmo tempo, precisamos ter pressa no sentido de não também ficar esperando muito tempo, apesar de hoje ser um momento muito ruim a nível de mercado. Então, quando se fala daqui a pouco em fazer um remanejamento no elenco, alguma coisa assim, a gente precisa entender que nós temos 27 campeonatos estaduais acontecendo, mais a Copa do Nordeste, mais a Série A2 de São Paulo, que é um concorrente direto assim, é mais um estadual, poderia se colocar como se fosse 28 estaduais. Então, a oferta do mercado hoje, ela é muito pequena. Essa oferta, naturalmente, pós-estadual, ela aumenta consideravelmente. Então, a gente vai ter que ter habilidade para ir avaliando, ver o que é possível qualificar, mas também não se precipitar para que você não tenha que fazer isso de novo lá na frente. Então, é um momento, realmente, que a gente tem que ter uma sabedoria muito grande. Então, assim, basta a gente olhar o elenco, né? Você, obviamente, que defensivamente você tem, no setor dos zagueiros, por exemplo, nós temos uma necessidade muito grande, ela é emergencial, eu diria até, né? Mas, por isso que eu digo que a gente precisa ter calma, porque isso é o que é evidente, isso está muito visível, né? Isso está muito claro. Nas outras posições, nos outros setores, a gente precisa ter um pouco de calma, porque o setor defensivo, obviamente que eu não gosto de isolar o setor defensivo, mas quando você tem uma necessidade tão latente, assim, de contratar zagueiros, às vezes essa instabilidade defensiva acaba acarretando na queda de rendimento de jogadores de outras funções, né? Então, assim, mas se eu pudesse falar assim hoje, que se você tiver que contratar dois jogadores hoje, para essa semana, para os próximos dias, a gente precisa contratar zagueiro, porque a gente realmente tem um número, porque não é uma questão de qualidade, é uma questão numérica, né? Eu já tinha, eu cheguei aqui e encontrei três zagueiros, e saiu o Wendel, né? Então, a gente, isso aí é uma coisa que a gente está correndo, mas eu repito, não é fácil, porque o momento do mercado, ele não te oferta tantas opções assim. Então, assim, a gente tem procurado já mostrar para eles a importância de se fazer um jogo muito concentrado, é um jogo que você tem que errar pouco ou quase nada, para que você aumente a chance de sair de lá com um grande resultado. Então, assim, vamos lá.